Os 13 vereadores compareceram na reunião da Câmara desta segunda-feira, dia 5 de julho, e fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Elson de Souza Lima, garantia de redução da carga horária de trabalho para servidor público que for pai ou mãe, tutor, curador ou responsável por pessoas com transtorno do espectro autista. Operação Tapa Buracos, na Avenida Mucuri, entre Terceira Ponte e Rua Ouro Fino, na lateral da via que passa ao lado do rio Mucuri. Lote Inácio de Souza Júnior, elaboração do Plano de Ação de Turismo para o Triênio 2022-2024. Concessão do auxílio aluguel e propriedade nos programas habitacionais a mulheres vítimas de violência doméstica. Ações efetivas de apoio à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nanuque, a Ascanuque. Fábio Costa de Jesus, reforma e pintura da Praça do Bairro Zaru. Asfaltamento da Travessa Santa Luzia, no bairro Getúlio Vargas. Asfaltamento da Rua Bom Jardim, trecho que compreende a Rua Bela Vista, no bairro Zaru. Frank Albert Garcia, fiscalização dos preços praticados por postos de combustíveis em nosso município para averiguar possíveis irregularidades. E Jauma Moreira, reitera a solicitação de execução do serviço de manilhamento na Rua Minas Gerais, devido ao acidente ocorrido há mais de 45 dias. E até o momento, a Prefeitura Municipal de Nanuque não solucionou a situação na referida Rua do Bairro Vila Nova. Reparos no calçamento da Rua Espírito Santo, em frente ao Supermercado da Hora, no bairro Vila Nova. Reparos no calçamento nas remediações do cemitério municipal, no bairro Vila Nova. Moção de aplausos a toda a equipe da Unidade Básica de Saúde Valdivina Ferraz 1 e a enfermeira Camila Dantas Martins, ação integrada do Poder Executivo e do Ministério Público para adoção de medidas para recuperação e manutenção das praças públicas do centro, dos bairros e dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos. Bruno Salomão, extensão de rede elétrica com poste em frente ao número 51, na Rua Demóstenes Pereira Campos, no bairro UDR Novo Horizonte. Requer que seja oficiada a SUTRAN solicitando informações referentes à mobilidade urbana na Praça Telflotone faça as inúmeras reclamações dos moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais referentes a diversos veículos estacionados por longos períodos na referida praça, causando diversos transtornos aos transeuntes e moradores. Requer que seja oficiada a SUTRAN a solicitação e instalação de placas de sinalização para ciclistas no trânsito em todas as vias de acesso à nossa cidade. Notificar os proprietários de terrenos baldios e imóveis abandonados localizados no bairro Novo Horizonte. Restauração da grade de proteção na ponte do bairro 7 de setembro, localizada na rua Camilo Said, nas remediações do número 1190. Recolhimento de resíduos de poda de árvore na rua Itajubá, nas remediações do número 955. Recolhimento de resíduos de poda de árvore na rua Pousa Alegre, nas remediações do número 1206. Recolhimento de entulhos na rua Lagoa Santa, nas remediações do número 285 no centro. Requer que seja oficiada ao DENIT solicitando recapeamento asfáltico no acostamento da Avenida Geraldo Romano, no trecho entre o estabelecimento comercial De Castro e Atacarejo Mineirão. Requer que seja oficiada ao DENIT solicitando recapeamento asfáltico na BR-418, nos trechos que compreende a via de acesso ao bairro Vilagem Vista Linda. José Oswaldo Lima dos Santos, garantia de participação prioritária de Nanuque no programa Cidade Amiga do Idoso, assim que o projeto for transformado em lei federal. Ação conjunta do PROCON Municipal e o Ministério Público para fiscalização das agências bancárias de Nanuque. Execução do serviço de reabertura da rua Araçuaí, trecho entre as ruas São Vicente de Paulo e Carijós. Sidney Pereira Silva, instalação de uma frente parlamentar de acompanhamento dos serviços de melhorias urbanas no município. Asfaltamento da rua Camilo Sade no bairro 7 de setembro. Asfaltamento da rua Divinópolis no bairro 7 de setembro. Isso foi muito importante, fizemos alguns pedidos aí. Existem as necessidades muito importantes que ali da rua Minas Gerais, onde nós discutimos sobre o acontecimento daquela carreta que caiu ali. Também pedimos aí sobre recapeamento asfáltico na subida aqui para o Israel Pinheiro. Muitas pessoas que vêm para o seu trabalho, que vão para a sua caminhada, estão tendo dificuldade de ter acesso ali ao bairro Israel Pinheiro, em direção ao Mineirão. E também aos moradores ali do Vilagem Vista Linda, o recapeamento asfáltico ali na entrada, devido à questão ali de muitos buracos ali e muitos outros pedidos aí que a população tem nos pedido. Então, vamos aí lutando cada dia para estar ajudando a população o melhor meio possível. Muito produtiva, né? Como de costume aqui, nervos meio esquentes. Eu mesmo estou com um problema há 45 dias ali na Minas Gerais, que a população daquela região está me cobrando bastante mesmo, entendeu? Então, eu quero estar passando para essas pessoas que vão estar ali com os 4 ou 5 vereadores, vamos cobrar mais. Nós temos que resolver aquele problema. O pessoal está sem poder entrar com seus carros, fora o mal cheio, a questão de saúde. Saneamento básico. Então, teve um vereador aqui, Sidney, falou e deu uma ideia aqui muito boa mesmo de algumas obras na cidade que está de urgente, urgentíssima, que a gente tem que fazer umas comissões aí. Muito importante mesmo. Ideia excelente. Então, a gente vai correr atrás disso aí para a gente estar resolvendo esse problema. E outra, sobre as praças públicas, entrei com indicação hoje. Algumas cidades aí de Minas tem uma parceria, Prefeitura e Ministério Público, para estar urbanismo nas praças, cuidando das praças, manutenção, que inclusive nossas praças aqui estão muito deterioradas. Então, eu vou contar aí com a população, pedir a população ajuda, pedir os meus novos colegas vereadores para a gente estar abraçando essa ideia aí e dando uma resposta à sociedade da Anuquense que nos colocou aqui. Muito obrigado. Duas ou três principais questões que são a aprovação do camping da Universidade, de um camping da Universidade Federal aqui para a Anuquense, uma indicação do deputado Reginaldo Lopes, que já foi, esse projeto de lei já foi aprovado em duas comissões, na Comissão de Educação e na Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, né, na Câmara Federal. E nós estamos solicitando, não só aos vereadores de Nanuque, como assim o fiz aqui, como também ao prefeito municipal, o Gilson Coleta, a secretária de Educação, a Mônica Caldas, e todos os outros que se interessarem nesta causa, de trazermos um camping da Universidade Federal aqui para a Nanuque. A questão também é, trazendo esse camping, como nós sabemos, assim, como aconteceu com a FANAM e hoje o NEC, trouxemos vários alunos das diversas regiões das nossas redondezas, como do Sul da Bahia, do Norte do Espírito Santo e do Nordeste de Minas, né, trazendo uma cadeia produtiva, assim, não só como alunos, como aluguéis de moradias, como mais compra no comércio, mais produção de alimentos, mais consumo de alimentos e consumo no comércio. E vários outros, né, de doutores, mestres e profissionais da educação, até dos serviços gerais, até os mais altos cargos da educação de uma Universidade Federal. Então, isso é de extrema importância para o nosso município, é um sonho de mais de 50 anos, de mais de meia década, que nós estamos trazendo agora à tona também para trabalharmos com a possibilidade de realizarmos. Outra questão importante foi a garantia de redução da carga horária para pais ou mães ou doutores, enfim, todos os tipos de responsáveis, de pessoas que têm o espectro autista, né, funcionários públicos que são responsáveis por pessoas que têm esse espectro autista, que seja reduzida a sua carga horária, para ter, porque essas crianças, essas pessoas, precisa de mais atenção, mais cuidado e mais tempo. Os outros pedidos, solicitações que nós fizemos aqui, foram para a poda das árvores ao redor do campo de Vila Gabriel Passos e a capina do campo. A segunda, outro, também foi para a pintura dos meios-fios, lá de Vila Gabriel Passos, que falta pouco, né, porque são poucas ruas calçadas. A questão também do sinal de Wi-Fi, da internet livre, na Praça da Liberdade, em Vila Gabriel Passos. E as outras questões que nós solicitamos para a Nanuque, nós pedimos também, aqui na Câmara, diversas outras solicitações de interesse para o município, para a cidade de Nanuque. Como, por exemplo, a Operação Tampa Buracos, na ponte central, o principal marco histórico da nossa cidade, a ponte Magalhães Pinto, que nós, quando passamos com os veículos ali, vimos, né, o principal centro de Nanuque, que é a ponte, está com várias escoriações, né, neste local. A Operação Tampa Buracos também, na Avenida Mucuri, do lado do Rio Mucuri, do trecho que compreende a ponte ali do Laticínios, na esquina da Rua Pousa Alegre, até a Rua Ouro Fino. Então foram essas nossas principais indicações, tanto para a cidade, para a sede, para o município, e para o distrito de Vila Gabriel Passos. Nosso muito obrigado. Ao fim, o presidente da Casa destacou a sessão. Tivemos mais uma reunião da Câmara, né, muito produtiva, reunião onde nós pudemos debater alguns assuntos de muita importância para o município. Dentre eles, a questão do trabalho que o prefeito deve desenvolver para a melhoria dos nossos munícipes, principalmente na infraestrutura, ruas, né, calçamentos, diversos assuntos que nós precisamos dar uma resposta à comunidade e a gente está vendo que o prefeito, com todo o interesse que ele tem, está com algumas dificuldades. Então nós queremos trabalhar, fazer um trabalho em conjunto com o executivo, para que o povo tenha resposta daquilo que eles precisam e merecem em nosso município, né. Então nós estamos aí, mais uma vez, imbuídos com a questão da Copasa, a comissão trabalhando, a comissão buscando resultado para poder oferecer à comunidade aquilo que é necessário para a comunidade sobre Copasa, sobre saneamento básico em nosso município.